A gente fala agora do combate à dengue. Em Araçoiaba da Serra, um caminhão circula pela cidade e recolhe entulhos. A operação é chamada de catatreco. Dá só uma olhada. Logo cedo, as equipes se reuniram no bairro Jundiacanga para começar os trabalhos. No meio do caminho, um sofá velho, descartado em um terreno baldio, logo é recolhido pelo pessoal. Na parada seguinte da operação catatreco, vários pneus usados da borracharia do seu Daniel são levados pela equipe. O pessoal já sabe que pneu velho é um possível criadouro do mosquito transmissor da dengue. Consciente disso, o próprio morador acionou a prefeitura. Procuro fazer o possível, sempre manter limpo, né? E para não ter problema. Se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que tudo vai amenizar, né? O problema de mosquito, essas coisas. Segundo a diretoria de saúde do município, Araçoiaba da Serra registrou em 2021 51 casos positivos de dengue. Número relativamente baixo, mas prevenção é fundamental. A gente observou a nossa região de saúde aqui ano passado, a gente, nossos vizinhos, os casos de dengue estavam aumentando muito. A gente começou essa ação principalmente para prevenir os casos de dengue. E tanto que a gente segurou bem, assim, os casos do ano passado. Não teve uma grande explosão aqui no município de Araçoiaba da Serra e essa ação influenciou bastante para que isso não acontecesse. A operação começou em maio do ano passado e em 2021 foram recolhidas 140 toneladas. São materiais de todo tipo. Pneus, sofás velhos, o pessoal descarta geladeira também, fogões. Só em 2022 a prefeitura já realizou quatro ações, como essa daqui. E foram recolhidas, só agora, 10 toneladas e meia. O cronograma, né, esse ano é quinzenalmente, é só as pessoas acompanharem as redes sociais da prefeitura. A prefeitura faz live também. A informação está bem divulgada dentro das redes sociais. Para saber quando será feita a coleta de entulhos na região onde você mora, é só acessar as redes sociais da prefeitura ou o site, que é araçoiaba.sp.gov.br.